Olá meus queridos sejam bem-vindos a mais uma receita e no vídeo de hoje nós faremos uma ganache branca perfeita para coberturas ou para recheio fácil passo a passo e sem erro então fica até o final que com certeza você vai amar então para iniciar a base de toda ganache é chocolate e creme de leite e a proporção dessa daqui é de dois para um ou seja duas medidas de chocolate para uma de creme de leite então eu vou utilizar 300 gramas de chocolate branco para 150 gramas de creme de leite metade de 300 a 150 um creme de leite vai ser sempre a metade do peso do chocolate o creme de leite eu tô utilizando de latinha pelo menos 20% de gordura de 20 a 25% de gordura menos do que isso ela vai ficar com uma consistência um pouquinho diferente dá certo mas o ideal se for fazer para vender é o de latinha 20% de gordura porque não dá erro vou adicionar misturar aqui então 300 gramas de chocolate 150 ml ou 150 gramas de creme de leite misturei aqui vou levar ao microondas em potência média por 20 segundos já esquentou por 20 segundos eu vou misturar o que tá em cima colocar para baixo ou dos lados para o centro dá uma misturada e eu faço assim partes porque o chocolate branco é muito sensível e não podemos queimar se queimar desanda a receita dá para fazer em banho-maria se você não tiver micro-ondas dá para fazer também aí você só vai mexendo até derreter completamente novamente mais 20 segundos no micro-ondas ó e aqui eu vou levar pela terceira vez por mais 20 segundos e aqui está agora sim eu coloquei por três vezes no micro-ondas por 20 segundos e agora é só misturar até todo chocolate derreter se você tiver bastante experiência com chocolate branco então você pode fazer duas vezes de 30 segundos no micro-ondas se não faz assim três vezes porque não corre o risco de queimar ou desandar misture bem aqui até derreter completamente todo chocolate enquanto isso se você ainda não é inscrito aqui no canal eu queria te convidar para você já se inscrever clica no botãozinho inscrever-se clica também no sininho que vai aparecer aqui embaixo assim você sempre vai ser avisado das receitas e quem se inscrever eu sempre peço fale o seu nome e me inscrevi no seu canal para poder mandar um abraço de boas-vindas para vocês combinado e assim eu sei quem são os meus inscritos misturei tudo veja só e ele tá bem misturado bem homogêneo e agora vamos emulsionar você pode utilizar um mixer daqueles de mão e daí você vai bater aqui por um minuto mas se quiser fazer tudo manualmente eu vou ensinar você vai pegar aqui um fuê desse daqui um batedor e nós vamos bater aqui por dois minutos e meio isso aqui aqui vai garantir que a textura fique ideal a cremosidade e bem homogêneo e olha só misturei bem e agora eu vou cobrir com um plástico e vem a parte importante da ganache que faz total diferença que é o descanso nós vamos deixar essa ganache descansar por 12 horas em temperatura ambiente 10 a 12 horas em temperatura ambiente lembrando que é longe de fontes de calor longe da janela onde pode bater o sol então deixe descansando em temperatura ambiente por 12 horas não leve na geladeira porque isso porque o seu chocolate precisa cristalizar precisa voltar endurecer acostumado com a temperatura ambiente porque se você já levar direto para geladeira ele vai cristalizar acostumado com essa temperatura fria e quando você confeitar um bolo por exemplo se ele ficar muito tempo em uma mesa ele pode começar a desmontar pode começar a amolecer então é importante deixar o seu chocolate se acostumar com a temperatura temperatura ambiente depois de 12 horas eu levo para geladeira por duas horas para ele terminar de firmar combinado Olha só aqui está nossa ganache branca e vamos ver a textura mas antes se você tá gostando curte aqui para saber é só clicar no joinha que me ajuda bastante quem gostou mesmo da receita deixa nos comentários amei a receita e uma dica aqui extra para vocês quando ela estiver descansando se você perceber que começou a talhar não se desespere você vai pegar com um mixer de mão bater por um minuto ou pegar sua ganache coloca no processador que é o ideal bate por um minuto não tem mixer não tem processador não tem problema coloca a ganache no liquidificador e bate por um minuto porque daí a gordura vai voltar a se misturar tirou do liquidificador se você fizer no liquidificador vai incorporar então mexe com uma espátula para tirar as bolhas de ar volta para o potinho e deixa ela descansar conforme eu já expliquei as 12 horas essa ganache vai ficar lisinha e perfeita sem ficar talhada e olha só essa textura tá vendo olha como fica resistente então ótima para recheios e coberturas dos seus bolos vão ficar maravilhosos o que que você achou me fale aqui nos comentários é isso meus queridos se você gostou curte compartilha e eu espero aqui no próximo vídeo um abraço fiquem com deus e aí e aí e aí